Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, o meu nome é DJM, o link das nossas redes sociais está aqui na descrição dos vídeos, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, a nossa página no Facebook, temos Twitter também. Hoje eu vim apresentar pra vocês uma nova parceria aqui que foi feita entre eu, aqui no Brasil, DJM, com a Estúdio LinkedIn. E pra você que não conhece os plugins deles, muitos produtores usam Drake, Chris Brown e outras pessoas que a gente ouve as músicas deles. Então, muitos VST utilizam da Estúdio LinkedIn, certo? E eles estão com a grande promoção aí no site de 40% de desconto, tá bom? O link deles vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês dão uma olhada lá no site e se interessar, já pode comprar lá um plugin pra você que eu garanto que vai ser muito bom, certo? Eu vou apresentar pra vocês aqui alguns plugins que eu utilizo da Estúdio LinkedIn, tá bom? E vou fazer aqui um beat ao vivo pra vocês poderem ver aqui usando o FL Studio 20, certo? Então, vamos para a tela. Pra quem não conhece, isso aqui é o Drum Pro. É um plugin novo da Estúdio LinkedIn, tá bom? Aqui, ó, temos o Attack, o Decay, né? Pra você fazer a pré-mixagem já dentro aqui desse kit. Tem o Release, o Sustain, o Volume e o Reverb. E aqui embaixo temos os controles de volume do kit, tá bom? Caso você queira mudar alguma coisa. E aqui fica os presets. Temos todos esses tipos de presets aqui, ó. Temos Airby, Pop, Hip Hop. Temos também Trap. Vou colocar aqui o Trap pra vocês verem, ó. Carregou. Ó. Ó o Kick. Caixa. Hi-Hat. Clap. Efeitos. Fazer um beatzinho aqui dentro dele. Piano Rom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocar aqui, ó. Opa. Bom, esse aqui, como eu falei pra vocês, é o Droom Pro. Tô usando aqui o kit de Trap, certo? Apresentar aqui mais um plugin pra vocês, da Studio Linked. Que é o Certificado Módulo. Ou melhor, pra quem sabe ler em inglês aí, é o Certified Module. Ele vem com efeitos sonoros de Trap Music, né, no caso. Ó, por exemplo, vou tocar aqui no teclado. Isso aqui é o Bells. Ou seja, todo mundo aqui no Brasil fala sino, né, mas é um Bells, ó. Colocar aqui mais um, vamos ver. Ó, temos tudo isso daqui, ó. Nós temos aqui dentro dele, ó. Tá vendo, ó. String, é o 808. É, temos também aqui, ó, baterias. Temos teclados, ó. Aqui, ó. Colocar aqui pra vocês poderem verem. Ó. Tocar aqui. Opa. Opa. Subir aqui. Ó. 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 Ói. 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 E agora vocês vão ver aqui Vamos ouvir Aqui temos o ataque dele O decai Pra você cortar mais a nota Sustenido Release O reverb O pitch E aqui é o bridge Aqui é o rate Os controles, o tape O pan e o volume Esse daqui É o Wolfer Wolfer Workstation Opa Wolfer Workstation Ele é um plugin de 808 Então assim Muito trap music que você ouve hoje em dia Não é feito todos em sample É usado muito também esse daqui Tá vendo? Então vocês usam bastante esse daqui E aí aqui eu coloco ele uma oitava abaixo Vou montar aqui um beat Pra vocês poderem estar vendo Vou jogar aqui pra lá com quarta Aqui eu vou mostrar mais um pra vocês Que no caso esse daqui Que no caso esse daqui é o Modernize Um plugin também muito utilizado aí por produtores Certo? Ele também tem uma livraria completa Tá? E no site também você consegue comprar Mais livraria e acrescentar nesses plugins Tá bom? Da Studio Linked Tá? Vou colocar aqui ó É as mesmas notas Pra poder fazer algo diferente aqui pra vocês Ó, vou colocar aqui É um piano Um pad, vai Melhor um pulque Vou colocar aqui ó Só pra vocês ouvirem Tá vendo? Temos também aqui um que tá sendo bem atual Que até a Anitta usou nas músicas dela Que é o Zaytoven É... Funk Fingers É também É da Studio Linked Ele é um plugin também Que você pode comprar lá Ele tem arpejos Tem acordes Tá bom? É... E a Anitta utilizou em várias músicas também Esse plugin aqui Não ela né No caso o produtor dela Utilizou É... E aqui também você acha uma livraria completa De leads Puget 808 Orquestra Sub E vou colocar um aqui só pra vocês poderem tá vendo Carregou Aí eu vou colocar aqui Opa Pra vocês poderem tá vendo Como eu mostrei nos outros Aqui também você tem a ressonância Aqui você pode cortar os graves Aqui você pode cortar os agudos Mais uma ressonância Aqui é o sustain dele O release O volume total né Do efeito que você quer fazer É... Aqui é pra você aplicar FX nele Aqui é o decay O ataque Aqui é pra você poder configurar ele Em arpejo Ou em acordes Tá bom Aí você pode salvar também E utilizar quando você bem quiser Certo Então pessoal É isso Tá bom Eu vim apresentar esses plugins pra vocês Lembrando que O site dele está aqui na descrição Você pode clicar no card Tá bom Que tá aparecendo agora nesse momento aí Você clica Que tá com 40% de desconto Tá bom Você entra lá E pode comprar o seu plugin Tá bom Ou até mesmo se você já tem os plugins deles Pode comprar também a sua livraria Tá São plugins de ótima qualidade Tá bom E é isso Essa é a novidade que eu tenho aqui pra vocês Certo Então se vocês gostaram desse vídeo de hoje Desde já eu peço pra vocês Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Esse vídeo chegar até você Certo É isso aí turma E até o próximo vídeo E até mais E até mais